Presidente, nós temos que repensar esta questão de recesso parlamentar, pelo menos enquanto o presidente for Jair Bolsonaro, porque sinceramente ele se superou neste recesso parlamentar. O presidente não se dá ao respeito, isso nós sabemos. Ele não tem liturgia para o cargo. Ele próprio disse que não sabia ser presidente da República e parece que não vai aprender nunca. E nesse recesso ele atacou os índios, a Amazônia, depois atacou os nordestinos, os seus governadores, atacou o presidente da OAB e todos os torturados que lutaram pela democracia contra a ditadura. No final das contas, presidente, ele atacou a imprensa e disse que é o Johnny Bravo. Johnny Bravo é, para quem não sabe, um desenho animado de um homem alto, louro, bonito, conquistador, mas abestalhado. Talvez nisso ele tenha semelhança. Mas nós depois viemos a saber que ele recebeu também, ou melhor, gastou 6 milhões e 100 mil reais de cartão de crédito da presidência da República com a esposa dele. Está deslumbrado, gastou mais de 6 milhões. Ele que se dizia que era um moralista. Empregou mais de 102 parentes neste processo. Aí eu fiquei pensando, será que o Bolsonaro é mesmo mais assemelhado ao Johnny Bravo? E eu lembrei do Dick Vigarista. Vocês lembram do Dick Vigarista? É um outro desenho animal, desenho animado, que era um homem mau, que vivia perseguindo os outros. O Dick Vigarista. Eu acho que o Bolsonaro está mais para isso do que para o Johnny Bravo. É impressionante como esse presidente age e agiu durante todo este período. Nós temos que dar um basta a esse Bolsonaro. Não é possível que isso continue governando o Brasil, porque quatro anos nós não aguentamos. Já está na hora de começar a falar em fora Bolsonaro. Antes que ele entregue o Brasil. Agora está na rota do que ele quer entregar. A Eletrobras, a Petrobras, tudo, a Amazônia, a água, tudo ele quer entregar. Ele e o ministro Paulo Guedes, que diz lá fora, nos Estados Unidos, que tudo está à venda. Dessa forma não haverá Brasil e não haverá nem povo solidário um com o outro. Porque o homem destila o ódio e quer o Brasil todo brigando entre si. Isso não é governo. Ele governa apenas para os seus parentes, para os seus amigos e para aqueles que têm ideologia reacionária que ele tem. Presidente, nós vivemos um problema nesse Brasil real. Dia 13, o povo tem que ir às ruas. É a única forma de impedir que esse homem acabe com o Brasil. Então, o agora ex-Johnny Bravo e atual Dick Vigarista tem que ter cuidado. Porque não dá mais para aguentar. Tamanha Vigarista como estão aguentando o Brasil. Como ele não se dá ao respeito, nós também não temos respeito mais por ele. É um presidente sem respeito, sem moral. Infelizmente, esse é Bolsonaro, o Dick Vigarista. Muito obrigado.